A paz do Senhor, povo de Deus, a paz do Senhor para todos que estiverem tendo a oportunidade de estar assistindo a este vídeo. A paz do Senhor a todo aquele que foi alcançado por este vídeo. Meu nome é Zênio, sou pastor da Assembleia de Deus do Ministério de Madureira, no campo do Rio Grande do Norte, mas estou aqui na Paraíba. E a noite passada estava orando, depois de uma meia hora que estava orando, eu sentia um álbum que chegava assim por trás de mim. E eu olhava para trás e avistava ali a semelhança de um anjo, o qual olhando para mim, eu dizia assim, o sofrimento do Brasil acabou. Eu tentei me questionar como pode isso, se eu estou orando e chega um anjo dizendo que o sofrimento do Brasil acabou e ele estava com um pano dobrado em suas mãos e ele soltou assim uma parte e todo aquele pano se estirou e aí eu via que tratava-se da bandeira do Brasil. E ele pegava aquela bandeira e entregava a outro homem que aparecia do nada. Esse homem estava vestido de bermuda azul, uma cor bastante escura, uma bermuda sobre os seus joelhos e uma camisa amarela, amarelo claro. Dava para notar até que era uma camisa de pouco valor. Mas esse homem do que eu estou falando era Bolsonaro. Ele verdadeiramente, Deus me mostrava. E eu via quando o anjo entregava a bandeira do Brasil na mão daquele homem. O nosso presidente Jair Bolsonaro. Eu quero que o povo de Deus entenda que eu não estou aqui fazendo política. Eu estou aqui fazendo o que Deus mandou eu fazer. Eu estou aqui falando de uma revelação a qual Deus me trouxe na noite passada. E quando ele pegava a bandeira, ele levantava a bandeira assim sobre o corpo dele. Nessa hora dava um vento muito forte. Era uma ventania tão grande, capaz daquela bandeira tomar conta do seu corpo, mostrando assim até todo o seu corpo como se fosse uma roupa que estivesse vestindo sobre o corpo dele, de tão forte que era a ventania. E eu, mais uma vez, eu voltei a me preocupar. Porque como poderia ser diante de tudo aquilo que eu estava vendo, agora vinha uma ventania. Mas o Espírito Santo de Deus plantava no meu coração, dando uma explicação relacionada àquela ventania. É a ventania que tem se levantado diante desse homem que Deus levantou para defender a nação. Mas o anjo me dizia, não se preocupa, porque Deus é o dono do vento. E eu ficava alegre. Alegre de uma tal maneira que eu creio que nessas alturas do campeonato, alguém que está assistindo esse vídeo, alguém que está sendo alcançado por ele, também está muito feliz por saber que Deus está entregando o Brasil nas mãos do senhor Jair Bolsonaro. Eu vejo a coisa acontecer do nada. Você vai ver que esse homem foi criado do nada. Foi um homem que não foi a mídia quem fez, não existe mídia, pelo contrário. A mídia quer derrubar. Não existe grandes empresários dizendo que está investindo na campanha. não existe ninguém dando apoio em busca de alguma coisa depois, porque não terá. Porque verdadeiramente Deus levantou um sanção, um homem honesto para dominar a nação. Semana passada eu estava pregando em uma igreja e estava levando uma palavra. E quando me dei conta, Deus me levava para o livro de Juízes, no capítulo 13. Eu comecei a lê e ministrar a palavra, no capítulo de Juízes, no livro de Juízes, no capítulo 13, no qual vai falar de sanção. O nome sanção já se vê que é sinônimo de valentia. E aquele homem que Deus cria do nada, cria do ventre de uma mulher que tem sua própria máfia fechada, aquele homem vem com uma determinação do Senhor. Aquele homem vem com as virtudes do Senhor. Aquele homem vem com honra. Aquele homem vem com bravura. Aquele homem vem de uma forma que ninguém pode com ele, ninguém derruba. assim como Deus está trazendo Jair Bolsonaro para defender a sua nação. E isso muito alegra o povo de Deus, isso muito alegra os brasileiros. E aquele homem, ele tem seu segredo. E não sabemos qual é o segredo de Jair Bolsonaro, mas eu creio que Deus já entregou nas mãos dele. o segredo, o qual vai fazer com que ele venha trazer algo interessante para todo o povo de Deus. O que eu entendi, muito gratificante, é que sanção tinha um segredo. E às vezes nós estamos pensando que o fato de encontrar uma chave, eu destaque uma chave, isso já quer dizer que nós vamos a determinada porta e abrir a casa. Eu quero dizer nesta noite, do dia 17 de outubro de 2018, que o que abre a porta não é a chave, mas sim o segredo. Então o que ganha a campanha não é as coisas que é feita por tantos partidos e partidários, mas sim o segredo que Deus tem com cada um que ele escolheu. E nesta noite eu não tenho dúvida, como de Deus, comece a aplaudir, comece a viver. Porque os grandes líderes do Evangelho Brasileiro já declararam o seu apoio a esse homem. E eu, pastor Zé, aqui da Paraíba, do Ministério do Brasileiro, eu me declaro o meu apoio, o meu carinho todo especial. Eu não estou fazendo política, eu estou fazendo o que Deus mandou ele fazer. Assim como tantos outros ministérios. E um dia, que o senhor Jair Bolsonaro jurou a bandeira como oficial do Exército Brasileiro, naquela hora eu via ele jurando a bandeira na posição de sentido, com a sua mão direita erguida, jurando a bandeira, dizendo defender a pátria mesmo com o risco da sua própria vida. E hoje, Deus não quer que você defenda a sua bandeira. Hoje Deus quer que você defenda toda uma nação brasileira, todo um país, todo um Brasil. Glória a Deus. E por isso, eu fico muito feliz. Por isso, eu estou aqui, fazendo o que Deus mandou ele fazer. Quero lhe dizer mais. Não se preocupe com o vento. Não se preocupe com a muralha. Não se preocupe com o gigante que tem se levantado diante de você. Porque a Bíblia diz que um dia Jesus permitiu que um gigante, chamado Golias, se levantasse diante de Davi. mas sabe o que Deus manda te dizer? Aquele gigante que se levantou diante de Davi não foi para matar, e sim para dar honra. É assim que Deus está fazendo na tua vida. O gigante que tem se levantado diante de você não é para a morte, mas sim para te dar honra. Aleluia! E nós estamos aqui, grato ao Senhor, porque o Senhor ouviu o nosso clamor, e o Senhor levantou um sanção. Um sanção que não tem medo, um sanção que é forte, um sanção que é determinado, um sanção que tem o segredo de fazer com que o Brasil volte a sorrir. Nós estamos aqui, espero que tenham gostado da revelação que Deus me dá nesta noite do dia 17 de outubro de 2018. Espero que todos estejam felizes, alegres e satisfeitos em saber que a partir do ano que vem o nosso Capitão 17 irá estar assumindo este país em nome de Jesus. Espero também que cada um que tenha assistido a este vídeo, que compartilhe, que compartilhe nos grupos de WhatsApp, que compartilhe nos grupos do Facebook, nas redes sociais, para que cada vez mais venhamos a alcançar uma vitória de Deus, uma vitória cristã, porque Deus nesta noite me usa como um profeta, dizendo que entregou a bandeira do Brasil nas mãos do Capitão Jair Bolsonaro, para que ele venha comandar este país. E como profeta, eu profetizo na vida de todos os brasileiros, como dizia o anjo na noite passada quando eu estava orando. Ele chegava para mim e dizia, o sofrimento do Brasil acabou. E eu, um pouco assustado, olhava para trás e atrás de mim estava o anjo, com uma bandeira na mão, entregando nas mãos de Jair Bolsonaro, que precisava daquela bandeira naquela hora para se cobrir. A bandeira cobria todo o corpo dele e assim será o nosso presidente cobrindo todo o país, como ele tem dito em suas campanhas. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Amém.